Pessoal, nós estamos indo agora testar o carrinho, o carrinho está aqui em cima da carreta e nós estamos indo lá numa descida testar o carrinho, e aí eu vou levar vocês comigo, vamos ver o que vai dar, vamos testar o carrinho para a gente poder melhorar ele, melhorar os freios, melhorar o sistema de freio, melhorar também o sistema de direção, e aí vamos lá, vamos lá ver o que vai dar. E aí pessoal, agora nós vamos testar o carrinho, e para isso eu vou precisar da ajuda do meu amigo Alex, beleza pessoal, esse é o Alex, e ele que vai testar o carrinho pela primeira vez aqui descendo, nós vamos descer esse morro aqui de estrada de chão, se funcionar depois a gente vai descer no asfalto. E aí Alex, me diga aí, está com medo ou não? Vai descer? Então beleza, vou lá, vou empurrar você, vamos que vamos. Vamos. Aqui vai nós, subindo o morro, deixamos o carro lá embaixo e vamos subindo o morro aqui com o carrinho. E aí a gente vai descer em dois agora, a gente vai descer daqui desse morro. E vai mostrar para vocês. Aqui. 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 Fica leve a frente, né? Quando tá em dois Deixa eu inclinar um pouco a frente Meia moto aqui Galera É nóis aí, ó Descendo de carrinho de rolemã Aí, galera, ó A tribo do buraco Beleza, diminuiu a velocidade Mas vai continuar sozinho A gente vai deixar Aí Aqui, ó Amigo Alex, aí nós dois Aí, ó o buraco, Alex Nós vamos dar uma embala Aí, moleque Beleza, aí Não é difícil de controlar não, né Alex? Não, não Dá pra controlar, beleza? Tá Bom, então aí, ó Um, dois, ó Qualquer coisa Aí, agora nós Paramos aqui Agora nós já vamos Guardar o carrinho E vamos embora Se você gostou do vídeo Deixe o seu joinha Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixe aí O seu comentário E, desde já O meu muito obrigado Por assistir Mais um vídeo Do canal Coisas de Ernesto E aí